Uma nova interdição em um trecho da Avenida Perimetral acontece a partir de hoje. A Larissa Dourado está ao vivo de live a trazer mais informações para situar você, motorista. Larissa, conta pra gente. Exato. Estava previsto para começar às 7 horas da manhã, e assim, essa interdição total dessa pista, do cruzamento, na verdade, da Perimetral Norte com a Goiás Norte, no sentido do viaduto Iris Resende, né, Machado, no sentido Goiânia 2, mas a gente percebe que essa interdição ainda não começou, né? A gente vê alguma sinalização aqui na pista, mas ainda não teve ainda, então, esse bloqueio total da pista. Mas está previsto para começar hoje, então, essa obra, para retirar o asfalto antigo e colocar, então, a aplicação de uma nova camada de asfalto aqui nessa região, então, da Perimetral Norte com a Goiás Norte, no sentido do viaduto Iris Resende, Machado, né, no Goiânia 2. O que acontece? Essa obra está prevista para finalizar na quinta-feira. Enquanto isso, Manuela, o trânsito, então, vai ser desviado para outra pista, né, que vai ficar, então, sendo, em vez de uma mão dupla, no sentido único, vai ser, então, mão simples aí para o pessoal ir e voltar, né, ir e voltar nesse sentido, então, do Goiânia 2 aqui pela Perimetral Norte e conseguir ainda manter um pouco dessa fluidez do trânsito. O que a gente observa é que agora são 7 horas e 4 minutos, um grande fluxo de veículos, principalmente de ônibus, caminhões a todo momento, a gente observa que são caminhões pesados, né, caminhões carregados, então, tudo isso implica uma paciência do motorista porque vai ficar um pouquinho mais puxado para quem passa aqui na região, então, a gente está aguardando, inclusive, ali na frente, embaixo do viaduto, já tem algumas máquinas, a gente não percebe ainda a presença de funcionários, mas essa é a quarta etapa, então, de obras de recapiamento da mudança, então, desse asfalto, retirada do asfalto antigo para uma nova massa asfáltica aqui na Perimetral Norte. Essa obra aqui ainda deve ter mais duas etapas de acordo com o que foi dito pela Secretaria de Infraestrutura de Goiânia. Depois, no dia 13, no caso, na quinta-feira, que for finalizado, então, nesse sentido, então, da Perimetral Norte com a Goiás Norte, vai ser no sentido contrário, então, que vai acontecer essa obra e, assim por diante, a gente vai trazer as atualizações referentes do que vai acontecer aqui na região. Mas fica o alerta, então, para os motoristas, para que tenham cuidado, paciência, se puder pegar uma rota alternativa. É sempre o conselho que a gente dá, por causa que a gente sabe que no horário de pico fica um pouquinho mais difícil e precisa de contar com a atenção também dos motoristas, principalmente porque alguns passam em alta velocidade aqui na via. Viu, Manoela? Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. A Perimetral é uma via extremamente movimentada, por onde passam diariamente centenas, milhares de veículos pesados, entre caminhões e ônibus, né? Além, claro, dos veículos de passeio. Então, a gente faz o alerta para o motorista, porque, normalmente, numa via onde tem veículos maiores, o trânsito já é mais complicado, porque aquele veículo maior, ele precisa de mais espaço para fazer uma manobra, ele precisa de uma certa lentidão, dependendo do que ele está carregando. Então, com essa obra que vai ser realizada em mais esse ponto da Perimetral, o trânsito pode ficar meio travado em alguns momentos, tá? Você está vendo agora imagens ao vivo do nosso drone, que mostra como está a movimentação por cima, essa via de acesso, né? Que dá acesso lá à região noroeste e também à Goiás Norte. E agora, embaixo, na Perimetral, você consegue ver que do lado direito, bem em frente ao shopping ali, para quem vai sentido a 070 ou saída para a Trindade, está fechado ali. Então, o sentido de ida e volta está só na pista da esquerda, na esquerda, para quem está vendo, igual a gente está vendo aqui agora, tá bom, gente? Então, está em pista simples. Ou o motociclista, cuidado, meu amigo, depois entra lá na contramão, é atropelado e reclama, né? Está em pista simples. O trânsito vai ficar pesado, tá? Se alguém que for passar pela Perimetral conseguir passar por outra via, tá? Olha isso, gente. O povo está vendo a sinalização e vai na contramão. Então, se alguém conseguir passar por outra via, pegar uma rota diferente, alternativa a um desvio, faça isso. Isso vai ter que ser feito principalmente pelos veículos de passeio, porque os caminhões pesados, na maioria das vezes, não podem entrar em outras vias, tá? Nem conseguem passar. Então, para quem estiver num veículo de passeio ou numa moto e conseguir passar por outra avenida ou outra pista, vai ser melhor assim. Se não, vai com calma, vai com paciência, sai mais cedo, porque vai estar pesado por ali, tá bom? Do lado direito, imagens ao vivo do Sérgio Márcio, lá debaixo do viaduto Iris Rezende Machado. Do lado esquerdo, imagens do alto do nosso drone, que está mostrando para você como que já está a lentidão. Olha a fila de carros lá em cima, tá bom? Obrigada, Larissa! Obrigada, Larissa!